Caraca! A minha rato caverna tá muito gigante! Depois que eu contratei aquela empreiteira, nossa, ficou top! E eu ainda consegui lucrar uma grana! Ha-ha! Com toda a grana que eu ganhei das empreiteiras, eu consegui comprar o melhor e maior e mais suculento queijo do mundo! O queijo suíço australiano da Suíça, da Suécia, dos Estados Unidos, da América do Norte! Uh! Esse queijo é o queijo mais caro do Oeste, véi! E com ele, eu sou o homem mais poderoso do mundo! E eu posso dominar a face da terra! Eu vou ser o rato ditador! Vou implementar aqui o imperialismo! Mas é isso! Vai ser uma belezinha comer esse queijo com os meus escravos que eu vou fazer! Ha-ha-ha! Ah, caraca, Thales! Caraca, mano! Eu tô muito confuso ultimamente, véi! Essa parada toda... Ah, qual foi, cara? Ah, essa parada toda que tá acontecendo com a minha mãe e com o meu pai! Ah, eu sei lá! Ah, a tia, né? É, a tia! Nossa, véi! Ah, eu sei lá o que que eles tão fazendo, cara! Cada hora é uma coisa nova, meu pai! Eita! Ah! Um rato! Um rato, Thales! Um rato? Ah, não, 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 não! Vamos, Brick! Rato, pega a vassoura! Um rato ali atrás, um rato ali atrás! Chuta ele, chuta ele! Ei! Fala aí, cara! Você vai ser meu primeiro escravo! Ah, ah? Escravo? Thales, ouviu isso? Ouvi, cara! Ah, cadê ele? Esse rato é louco! Cadê ele? Rato! Cadê você? Ah, eu não vou ficar aqui não! Me encontrei! Ah, caraca! Eu estou na sua frente! Oh, Thales! Para de olhar pra árvore! Oh, você tá muito imbecil hoje! Que cara idiota! Qual é o nome dele? Thales! É, ele é meio idiota mesmo! Eu tô percebendo! Oh, Thales! Eu não tô entendendo o que você tá fazendo, Thales! O que que tá acontecendo com o tio? Eu não quero! Esse rato fala! Onde você tem um rato falar? Cara, tu paralisou! Tá, mas fique parado então! Olha, rato! Ele tá paralisado de medo, tá? Você fez uma paralisia corporal nele! Caraca! Eu achava que isso só acontecia quando alguém saia do banheiro, do chuveiro quente, e ir pro velho oeste, assim, pro gelo, pra alguma coisa assim! Que é tipo... É, intemperismo! Não, intemperismo não! Choque térmico! Ah, tá! É, choque térmico! Tá, mas... Rato! Qual é o seu nome, cara? E por que você quer que eu seja seu escravo? Meu nome é Jerry! O futuro ditador! Ele tem o nome! Ah, oi? Ele tem o nome! Ai, que gracinha! É, que bonitinho, né? O futuro ditador dessa nação! Você quer ser um ditador, mas como é que você vai... Como é que você acha que vai ser tão fácil de você virar um ditador? Eu tenho queijo suíço! Contemple-o! Que bosta, hein? Grande bosta você ter um queijo desse! Aposto que os caras lá em Dubai também tem esse queijo suíço, não sei o que, lá das contas! Ei, cara, não menospreze o queijo sagrado! Queijos movem o mundo! Eles são as coisas e as energias mais importantes de tudo! Ah, tá bom! Olha só, Jerry! Calma aí que eu tenho que conversar com o meu amigo! Vai ali rapidão e fica brincando com o seu queijo enquanto isso! Olha, Thales, esse rato é maluco! A gente vai ter que arranjar algum jeito de impedir que ele transforme a nação em uma queijolândia! Ah, brinquei, eu sou um rato! É só dar um chute nele que ele vai longe! Eu duvido ratos que falam e desaparecem como eles são do demônio! Ai, desaparece! Isso tá me dando medo, cara! Eu quero ir embora! Eu não vou te deixar aqui porque eu sou um bom amigo! Ah! Ai, tá! Tomou um susto, né, vacilou? Foi mal, velho! Tá! Ô, Jerry, olha! Vamos fazer uma reunião! Pega o seu queijo suíço! Não bota ele no chão já que ele é tão sagrado assim! Olha só! Eu conheci um shake lá na Arábia! Sabe o que é shake? É tipo milkshake! Ah, tá! O meu preferido é o de ovo malchone! Não é ovo malchone, é ovo maltine! É! Ovo maltine! Tá, é bom mesmo! Eu também gosto de todas as outras marcas! A gente não pode fazer merchan nesse vídeo, tá ok, Jerry? Ah, tá bom! Foi mal! Se você quiser, se inscreva no canal e deixa um like! Ah, tá, cara! Para de... Para de sua palhaçada! Olha só! A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer uma parada pra gente se transformar nos ditadores do mundo! Saca essa, Thales! Eu vou fazer um golpe nele! Fala! Tá bom! Tá bom! Eu topo! Vamos ser os ditadores! Com a ajuda de vocês, eu vou poder me transformar no maior rato do mundo! Eu vou ter várias ratinhas! Nossa senhora! Eu não acredito que você tá pensando em procriar! É! A melhor coisa da vida de um rato é procriar! Por isso que existem milhares de ratos em todos os gordos do mundo inteiro! É! Você pode encontrar as nossas estações em todo o universo! Universo? Eu achei que vocês eram só do mundo, do planeta Terra! Não, cara! A gente já descobriu Marte! O quê? É! Nós fomos à lua antes dos seres humanos! Ô, Thales, você tá ouvindo isso? Ha ha ha! Eu tô rindo disso, né? É só gris no silêncio! Eles foram pra lua antes da gente! Os ratos! É, cara! É porque o nosso bigode deixa a gente respirar! No espaço! Ah, tá bom! Olha só! Eu não quero mais escutar nenhuma besteira que você fala! Eu... Vendo banana! Cinco reais! É! Ah! Banana é uma merda! Eu prefiro muito mais queijo! Ah! Tá! Olha só, cara! É... Você não faz a banana por quatro, não? Não! A banana é cinco reais! Ah! Que cara grosso, velho! Mas você tá sem cliente nenhum hoje! Olha, se eu comprar por quatro, pelo menos você vai vender alguma coisa e vai lucrar quatro conto hoje! Pra ficar aí no sol vendendo a sua banana! Tem que saber pechinchar! Oh! Eu não sei! Não vou vender a banana mais barato! É cinco reais! E acabou! Caraca! Caiu do que fosse bravo? A voz dele parece a voz do Venom, né? Caiu do? É! Caraca! Esse cara... Eu acho que ele podia ser o nosso primeiro escravo! Olha só, Jerry! Se você tá achando que você já vai mostrar seu queijo suíço, já vai ter próprios escravos... Você tá... Você tá... Caraca! Você é muito alto, velho! Quanto de altura você tem? Eu tenho... Ah! Caraca! Você tá muito... É! Você que é baixo demais! Não, velho! Eu sou baixo e você é alto! Isso causa uma super diferença entre nós dois! Uma diferença na qual pode ser usado é para o nosso bem! Ah! Tali! Oi! O que esse rato ainda tá falando? Você ainda tá com aquele seu projeto do canal no YouTube lá? Ah, eu tô! Por quê? Porque eu acho que é melhor a gente inventar alguma coisa pra ganhar dinheiro, porque nenhum cara da banana quer vender fiado pra mim! Mas eu não sei o que isso tem a ver com o rato! Eu tô todo mundo confuso! O papai, a mamãe, o rato, o vendedor de banana! Eu acho que isso tudo faz parte de um mecanismo! A sociedade inteira! Entendeu? Ah, cara! Não, eu não entendi! Você tá passando bem, Brick? Sei lá, velho! Eu tô meio doido! Ah, tá bom! Eu tenho que mudar! Ah, ah! Rato, cadê o Thales? Não, eu não sei! Eu não vi! Ah! Como assim você não viu, cara? Ué, eu não vi! Ele tava aqui agora! Eu fui olhar pra banana que tava parecendo muito boa! E aí, do nada, ele sumiu! Ah, caraca! Ah, rato, Jerry! Olha o que você fez! A culpa disso é toda sua! É! A culpa não é minha nada! Eu só fui olhar pra banana! Você olhou pra árvore que nem um imbecil! Olha o passinho do Romano, mas aquela, 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 aquela assarrada no ar! Caraca, essa música é muito antiga! Mas tá... Ah, caraca! Ah! Como é que eu vou encontrar o Thales agora? Thales! Thales! Oi, caroto! Ah! O que é isso? Ei, o que tá acontecendo contigo? Jerry, tem uma voz na minha cabeça! Eu sempre estive aqui em você, garoto! Mas você perdeu sua memória e não lembrava mais de mim! Caraca! Eu tô escutando a voz! Cala a boca, rato idiota! Não! Ah! Caraca! Você não é de Deus, não! Valeu! Ah! Não vai embora não, rato! Ei! Rato! Deixe-lhe ir! Nós somos muito mais fortes, sozinhos! Caraca! Eu não faço a menor ideia do que bosta tem dentro da minha cabeça! Tô muito ferrado!